Olá amigos, aqui estou novamente para vos contar algumas coisas de pessoas que estão comigo em algumas fotos e desta vez nos restaurantes, nos outros restaurantes que havia em Copacabana e Ipanema. Principalmente nos que tinham música portuguesa, porque eu vou falar simplesmente alguns que tinham música ao vivo, porque além destes que eu vou mencionar tinham outros que trabalham com restaurantes portugueses, mas não tinham música. Estes que eu vos vou dizer realmente tinham música ao vivo. Este principalmente, olha, este aqui, agora nesta foto que eu estou com a Maria José Vilar, que essa mulher cantava maravilhosamente, era uma farista sensacional, uma amiga muito querida, muito, muito, muito querida. E aqui era no restaurante O Galo, se eu não me engano foi o primeiro restaurante português com show que teve-me em Copacabana. Teve o Corridinho, a seguir, que era do António Mestre, também um grande acordeonista, grande músico. O Corridinho já era mestre ao lado de Ipanema. O Corridinho era uma professora famosíssima. O António Mestre era, além de tocar acordeon magnificamente, era um autor de músicas maravilhosas, como aquela música dos fados, aquela música do Ori Pimentel que eu prevei, Anda de Lisboa. Anda de Lisboa, como está bonita, vestida, vestida de renda e brocal. É uma música linda, música linda, linda. Aquele amor verdadeiro, maldito e abençoado, pago a sangue e a dinheiro, já não é amor, é farro. Essa música também é dela. Muito bem, muito bem. Aqui eu estou com a minha amiga também maravilhosa, que era Maria José Vilar, a quem eu tenho tantas saudades e que tantas saudades deixou em todos nós. Maria José Vilar, além de ser a grande amiga, era uma das maiores faristas que nós tivemos, era muito querida aqui no Brasil e em Portugal também fez o seu nome. Quando nós fomos a Portugal, ela também fez muito êxito. Esta foto está o meu maninho, o António Campos, o meu querido poeta, uma grande poeta, o meu grande amigo, o António Campos. Também foi tirada na mesma noite, no restaurante Galo. Foi uma noite que teve lá em especial, lá de onde foi... Era uma noite para Miss Portugal, estava a Miss Portugal, estava o nosso querido amigo Solustiano Lopes, estava um grupo de amigos muito grande, estava o Pimentel, como sempre, ele nunca me largava, andava sempre comigo, eu me levava em casa, eu me trazia para Fados e me levava em casa sempre. Então, aqui eu estou com o meu querido maninho, o António Campos, o meu mano muito querido, o grande poeta, o grande cantor, é uma pessoa assim que a gente ama de paixão. E aqui mais nesta foto, esta foto aqui já foi uma foto, já tinha os cabelos cortados. Foi uma temporada que ele fez no Fado, eu estava a cantar com o António e ele estava a cantar junto com a gente. António Campos. Esta outra também é no Fado, só que com o marido, nessa altura ela era marido da Maria José Vilar, o Leonel Vilar, era um grande viola brasileiro, mas que tocava Fado assim, acho que foi um dos melhores violas que nós tivemos aqui no Brasil. Ele, Armando Nunes, Nelito, Marques, sei lá, tantos violas bons, mas o Leonel Vilar era uma casa à parte, era muito especial o Leonel, era uma pessoa fantástica, estava sempre brincando, sempre bem disposto. E aí foi cá fora, no jardim, na porta do restaurante Fado. Nesta foto aqui, eu estou sendo apresentada a uma das maiores cantoras portuguesas de todos os tempos. Maria de Lourdes Rezende. Quem passa por algo a ser, não passa sem lá voltar. Eu estou sendo apresentada a ela por Maria Sidónio, esposa de Toni, e pelo Dr. Jorge Felner da Costa, que está aqui no cantinho da fotografia, aqui do lado direito. Dr. Jorge Felner da Costa. Essa foto foi tirada no Centro de Turismo de Portugal. E a Maria de Lourdes Rezende fez depois uns dias lá no restaurante Fado, também junto com a gente. Esta foto, esta foto foi tirada na Severa. A Severa era do Carlos Alberto França. Carlos Alberto França, que era um cantor muito querido, esposa da Suzy Paula, que era uma menina maravilhosa. Olha, esta foto tem artistas. Tem o Toni, tem o Nazaré, que era um costereiro muito famoso português. Ao lado do Nazaré, por trás do Nazaré, tem o Mário Rocha. Tem o Campos em frente. Esse de cigarro na boca, eu não sei quem é, não sei dizer. Na frente tem a Aida, que era esposa do Mário naquela altura. Depois o Mário veio para São Paulo. Separaram-se e ele casou com a Glória de Lourdes, a nossa amiga muito querida também. Aqui tem uma menina que era namoradinha do Filipe Brito, que está aqui também na foto. E eu aqui na ponta. Esta foto foi tirada no restaurante Severa. Também era em Copacabana. E nessa altura, que era do Carlos Alberto de França, e nessa altura estava lá a cantar a nossa menina muito amada, a Teresinha Alves, de quem eu era fã, mas não a conhecia ainda pessoalmente. E como as nossas casas sempre tinham horários diferentes de trabalhar, ela nessa altura já tinha saído e nós fomos lá para a ver, mas ela já tinha saído. E nós ficámos lá um bocado... Enfim, não conhecia a Teresinha nessa noite. Conhecia depois, tempos depois, mais tarde, mas já aqui em São Paulo. Aqui é a sua mesa mais atual. Esta mais atual. Esta aqui é também a divina Fernanda Maria. Quem não conhece Fernanda Maria? Rainha Fernanda Maria. Ela cantava assim. Era uma voz extraordinária. Era, não. É. Ela é extraordinária. Ela ainda canta. No outro dia eu via na RTP. Maravilhosa. Sempre a cantar bem. Sempre, sempre, sempre. Ela era a dona do Lisboa à noite, em Portugal, em Lisboa. E aí eu estava a cantar já no Lisboa à noite, que era do Sr. Joaquim Saraiva, em Copacabana. Ela está aí com o marido. Estava a fazer umas festinhas, um agrado. Está com o marido Romão. Uma noite ela estava no Lisboa à noite do Brasil. Ela foi conhecer o Lisboa à noite do Brasil e nós estivemos lá nessa noite. Já não estou a falar no Fado. Porque no Fado já teve o passado, onde eu estive com o Toninho, onde cantaram muitas cantoras de nome, de renome, tal como a Celeste Rodrigues, que também fez uma temporada lá comigo. Eu mandei uma aliastada todas as noites, enquanto Ernesto ia lá cantar. Então, foi assim, uma temporada fantástica. Nesta foto aqui, vocês estão a ver. Aqui, Santo António, terceiro ano de Lisboa à noite. Este é o Lisboa à noite que nós tínhamos em Copacabana, na 5 de Julho. Mais tarde, passou a ser a Dega de Évora. O Sr. Saraiva comprou o galo em frente e transferiu essa casa para o restaurante. O galo passou, primeiro era a Sevia à noite, e depois passou a ser Lisboa à noite, e aqui passou a ser a Dega de Évora. A Dega de Évora do Francisco José. A Dega de Évora era na Santa Clara, lá em cima, no tempo da Maria da Graça, que era outra excelente cantora portuguesa, simpática, era de uma simpatia contra a gente, aquela mulher era fantástica. E era na Santa Clara, lá em cima, perto do... Perto do túnel, lá em cima, bem no começo da Santa Clara. E depois o Francisco fez a Dega de Évora para baixo, então fez a Dega de Évora cá embaixo, e passou a ser a Dega de Évora, e o Lisboa à noite passou para onde era a Sevia à noite. Então ficámos aí um grande tempo no Lisboa à noite, e depois o Lisboa à noite mudou de lugar novamente, e foi para... como é que é o nome da casa? Meu Deus do céu, o nome da rua. Lá perto do Forte de Copacabana, lá em cima. É bueno. Não sei o nome da rua, não lembro. Mas é lá em cima, também no Forte de Copacabana. Passou a ser lá o Lisboa à noite até o final. Nesta foto está o Chiquinho Saraiva, que foi um dos maiores empresários, que foi quem mais trouxe artistas portugueses aqui ao Brasil, foi ele, sua esposa Dona Maria José, e o filho Kim, que eram um dos amores de pessoas, eram pessoas muito amadas, muito queridas. Eu, a Ellen de Lima, essa excepcional cantora brasileira, que também estava, ela tinha... O Sr. Sarava fazia questão de dar um apontamento de música brasileira todas as noites no seu restaurante. Então, a Ellen fazia parte sempre do nosso grupo. Fazia a parte brasileira. E a Maria Valejo, nessa altura, tinha vindo a representar Portugal no Festival Internacional da Canção. Esta menina linda, 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 que era um amor... Era, não é. É um amor de pessoa. Nós fizemos uma amizade muito bonita. Tempo depois ela esteve na minha casa em São Paulo. Esteve a trabalhar comigo também aqui em São Paulo, na Alfama dos Marinheiros. Enfim... É uma doce pessoa, uma amiga muito querida. E nós fazíamos... Nós estamos vestidas a caráter porque... Nós fazíamos o final juntas, cantando música portuguesa, música folclórica portuguesa. Então, a Ellen também dava o seu apontamento, o ar de sua graça, cantando um pouquinho de música portuguesa. Que ela era maravilhosa em todos os sentidos. Ela canta bem, de todas as maneiras. Então, era um... Era um tribo assim que a gente... Eu dei muitas saudades. Mas essa foto... Eu gosto muito esta foto, que me traz muitas recordações boas. Nesta foto aqui... A seguir... Ah, esta foto ainda foi na Lisboa à noite. Só que já foi na Lisboa à noite em frente. Nesta aqui, nós temos... Duas vedetes muito grandes da música portuguesa. Temos uma aí, que é a Beatriz da Conceição. A que nós chamamos carinhosamente de Bia. Quem é o solfazona assim doente. Adora Bia. Adora como pessoa, como gente. Perto dela ninguém está triste. Ninguém está mal disposto. Está sempre brincando. Sempre com gracinhas. E ao lado dela... Posso dizer que este carequinha simpático... Era um cineasta... O maior cineasta português. O Artur Duarte. A Helen de Lima na ponta. Eu no meio. E um casal de amigos. E o senhor Joaquim Sareva aqui ao lado também da gente. Esta já foi no outro Lisboa à noite. Mas era uma casa muito linda. Que é... Não vou deixar de ser. Aqui na mesma casa de Lisboa à noite. Com a Helen. Que sempre fazia parte do nosso grupo. Helen de Lima. E a Dina Trindade. Esta moça que cantava lindo. O senhor Ferreira cá no cantinho. E os clientes aqui. Todos. Como vocês podem ver. Nós sempre no final fazíamos um final juntas. Fosse quem fosse que estivesse. Fazia um final junto com o pessoal da casa. Então a Dina Trindade cantava. Cantava lindamente bem. Era uma voz muito doce. Uma pessoa. Era uma criatura sensacional. Maravilhosa. Aqui foi com a minha baixinha. Maria. Uma linda. Maria da Fé. A maior estrela. Quer dizer. O que é que eu ia dizer? A maior fadista viva que nós temos. Maria da Fé. Que é onde eu estive. Também a cantar na casa dela. O senhor vinha lá em Lisboa. E aí nós viemos trazê-la ao aeroporto. Porque ela tinha feito uma temporada com a gente. Estou eu, o Campos e a Helen. Aqui em frente à TAP. Porque a TAP sempre patrocinava a gente. Num restaurante de Lisboa à noite. Tinha sempre fotos da TAP. E uma placa imensa da TAP. Porque eu acho que era a TAP que patrocinava as vendas. Dessas artistas. Dessas artistas todas que vinham nessa altura. Bom. Isso é a contracapa de um disco que nós fizemos. Patrocinado pelo Centro de Turismo de Portugal. Como vocês podem ver. A contracapa é do Dr. Noel da Riaga. Que era também um dos diretores do Centro de Turismo de Portugal. Um amigo muito querido. Muito, muito, muito querido. Além do Dr. Jorge Fela da Costa. E o Dr. Noel da Riaga. Que sempre nos prestigiava. Sempre nos ajudava em todas as coisas. E o Silvino Neto. Que era o autor das duas músicas. O brasileiro Silvino Neto. Que é o autor das duas músicas que nós cantávamos. Este disco foi patrocinado pelo Centro de Turismo. E eu e a Helen de Lima é que gravamos. Ela gravou. Deixa-me ver. O que é que ela gravou? Brasil e Portugal. Eu gravei Lisboa à noite. É muito mais. Lisboa à noite é mais amante. Este disco tem uma particularidade. É que na gravação. Fazia parte o nosso querido organista. Tecladista. Cantor. Ele era um chômer. Um chô à parte. Ele fazia. Brincava. Contava histórias. Era o Mário Simões. Tinha o mesmo nome do artista que tem. Cantando música portuguesa aqui no Brasil. Só que ele era o chômer. Que atuava no Lisboa à noite. Nessa altura. Era o Mário Simões. Era um músico fora de táxi. Fora de sério. E ele é que nos acompanha nesse disquinho. Em Brasil e Portugal, Lisboa à noite é muito mais. Com músicas de Silvino Neto. Esse grande. querido brasileiro que tinha paixão por Portugal. E pelas coisas portuguesas. Também. Nós tínhamos então. A Dega de Évora. A Severa. Que era do Carlos Alberto de França. Cantava muito, muito bem. Para onde foi a Terezinha. Fazendo uma temporada. Tínhamos. A Dega do Mesquita. Que a Dega do Mesquita veio. Com artistas daí do Lisboa. Tinha. O Mário Rocha. Que naquela altura veio. Foi contratado pela Dega do Mesquita. E uma cantora que cantava linda. Ela tinha um repertorio todo especial. Meu Deus do Céu. Alice Maria. Alice Maria. Alice Maria. Fantástica. Uma voz linda. Pequenina. Igual a mim. Sebaixinha. Que na mica. Mas ela cantava. Fantásticamente bem. Se não estou em dúvida. Ela que era a criadora do fado solto. Como a hora da lua. Como as pedras são na rua. E pra ser tua nasci. Ela tinha coisas assim maravilhosas. Essa mulher. Ela tinha um repertorio sensacional. Alice Maria. Cantou. Veio com o Mário Rocha para cá. O grande fadista Mário Rocha. Quantas saudades nos deixou. E grande amigo. Grande colega. Foi um colega que eu sempre admirei muito. Como fadista. Foi sempre um grande amigo que eu tive ao meu lado. Dão-me muitas caroras para me levar em casa. Era um amigo muito querido. E então. Eu tenho. Eu tenho. Nessas casas que tinha. Essas casas eram todas em Copacabana. E em Ipanema. E tinha a Mariquinhas. Lá na. Na Tijuca. Me parece que era na Tijuca. Mas deixa-me cá ver. É a Mariquinhas. O Gal. O Fado. O Ridinho. A Severa. A Bega de Évora. Hoje vou à noite. Sete. Tudo com música. Ao vivo. Essas todas tinham música ao vivo. Bem. Como já falei do corridinho. Falei do António Mestre. Falei das músicas. Falei das casas de Fado. Gostinho. E da próxima vez. Eu não sei do que é que vou falar. Mas eu vou me ter. O que eu vou contar. Muita coisa bonita. Que eu. Vocês ainda não conhecem. Acerca de. Das casas. Dos artistas. De quem cantava. Quem fazia. Enfim. Com o tempo eu vou contar tudo. Tá. Um grande beijo. E até a próxima. Tchau. E aí